E foi enterrado hoje à tarde o corpo da estudante de enfermagem vítima de um acidente de trânsito no lago Perucaba, em Arapiraca. A moto que ela estava foi atingida violentamente por um carro ontem à tarde. O motorista foi preso. O velório foi realizado no cemitério Pré-Vida, no bairro Guaribas, em Arapiraca. A família ainda está abalada com o que aconteceu. Está ficando um pouco difícil, até porque por ela ser praticamente uma filha única, era muito apegada com a mãe, também com a avó, por ela conviver a maior parte do tempo com a avó. A notícia chegou de repente para todos. Não ficou fácil para ninguém, o pessoal também está muito abalado. Vitória Carine da Silva tinha 19 anos e era estudante de enfermagem. As colegas de turma dizem que ela amava a profissão que queria seguir. Desde o início era o sonho dela terminar o curso para exercer a profissão. Ela se dava, já era dela mesmo. Ela se dedicava muito ao que ela fazia. E a alegria dela contagiava todo mundo. Em apresentação, participação, em tudo. Como amiga, eu vou sentir muita falta dela. Vitória foi vítima de um acidente de trânsito ontem à noite em Arapiraca. O acidente aconteceu aqui na região do Lago da Perucaba. O carro invadiu a contramão e bateu de frente com duas motos. Em uma delas estavam Vitória e uma amiga. E na outra moto, um homem. Eles foram arremessados para essa calçada. Infelizmente, Vitória morreu aqui mesmo no local. A amiga Camille Beatriz e o homem foram atendidos pelo SAMU e levados para o Hospital de Emergência do Agreste. Esses vídeos foram gravados depois do acidente e mostram que algumas pessoas tentaram conversar com as meninas que estavam estiradas numa calçada. Esse outro vídeo mostra o motorista do carro sem camisa. As pessoas que estavam no local afirmam que ele aparentava estar bêbado. O senhor está alcoolizado. Eu não. O senhor está aparentemente alcoolizado. De acordo com a polícia, Genival Oliveira de Couto, de 60 anos, dirigia sob efeito de drogas e álcool. E executava manobras perigosas na pista antes do acidente. Genival confessou que bebeu antes de dirigir. Ele foi levado para a central de flagrantes e autuado. A prisão foi mantida durante a audiência de custódia realizada hoje. Peço a Deus que a justiça seja feita. E esse camarada que aprontou isso aí, viu? A justiça tome de conta. Porque não é brincadeira um cara andar no meio da rua, embriagado, né? Num carro, com cerveja dentro de um carro, dando um cavalo de pau e fazendo o que ele fez com a minha sobrinha. Certo que nada vai trazer ela de volta. Mas o que todo mundo da família pede é que tenha justiça. Não foi um descuido, não foi uma coisa qualquer. Todo mundo viu que estava embriagado, teve prova lá e tudo mais. Então a gente acredita que vai ter a justiça e que assim seja feita. Por mais que não traga, mas que pelo menos tenha algo que responsabilize alguém pelo que fez. Que a justiça seja feita, né? Em entrevista ao G1 Alagoas, a defesa do motorista Genival Oliveira de Couto afirmou que ele exerceu o direito de permanecer em silêncio e que em nenhum momento confessou qualquer prática delituosa. Não conseguimos informações sobre o estado de saúde das duas vítimas do acidente.